O Lourado O Lourado As três cores Da bandeira no ar tremulante Sua história está resumida O Lourado sempre avante Boca negra é um grito de guerra Que a torcida gritou com prazer Evoando em todas as jornadas Ajudando o time a vencer O vermelho da tua camisa É igual o vermelho do coração Que vibra em cada vitória E se agita em cada emoção O Lourado, o Lourado Seu acervo não tem outro igual O Lourado, o Lourado Três famílias com só potencial Nas três cores Da bandeira no ar tremulante Sua história está resumida O Lourado O Lourado sempre avante O Lourado, o Lourado O Lourado, o Lourado O Lourado, o Lourado O que é isso?